19 de março, meio-dia, acho que não vinha tempo, conversas com pedalada, eu pedalo, por isso é que faço assim, pedalo, os meus amigos fazem o favor de ir ouvindo, eu destraio-me, vou pedalando e não penso no esforço físico, isto ajuda-me a fazer este exercício diário. Começo sempre com esta justificação, para que aqueles que pela primeira vez vão ouvir estas conversas com pedalada, percebam o título das conversas e percebam porque é que eu não paro quieto. Mesmo assim há sempre alguém daqueles que não ouvem o que devem ver o vídeo sem som e depois fazem alguns comentários. Outros comentários que estão hoje aí a aparecer, também me, enfim, provocam alguma, como é que eu leio de dizer, algum espanto. Eu diria mesmo tristeza. Diria mesmo tristeza ou... Para rir não é, mas pronto. Ora vá, hoje, às sete da tarde, vamos ter aí um programa em direto especial. E porquê? Porque uma coisa que se anda por aí toda a gente a falar é na maçonaria. O doutor Rui Rio resolveu voltar a falar no assunto e quer que as pessoas, os políticos, decalarem se são da maçonaria. E depois veio também o jovem do CDS dizer a mesma coisa, mas que não quer comparar maçonaria com a Opus Dei, porque a Opus Dei é da Igreja Católica. Como se isso fosse um selo de garantia. Como se a Igreja Católica não estivesse envolvida num escândalo mundial tremendo. Como se ainda agora na Alemanha, esta semana, não se voltasse à carga com problemas gravíssimos na Igreja Católica. Isso nunca poderá levar nenhum de nós a dizer que a Igreja Católica é aquilo. Não. Não é aquilo. Deixou entrar algumas pessoas que se calhar não deviam ter entrado e que foram para lá fazer aquilo. Mas a Igreja não é aquilo. Assim como de outras associações é a mesma coisa. Entram sempre pessoas que não deviam de entrar. E podem fazer algumas maldades. Começando por fazer mal à própria organização onde pertencem. Porque deixam mal vista, como é o caso do que se está a passar na Igreja Católica. Mas eu acho que o doutor Rui Rio... Primeiro deixei-me anunciar que perante isto convidei um amigo meu que se assume publicamente como maçom para logo em direto, em direto, pelas 19 horas aqui na Saúde da TV, poder falar sobre a maçonaria e poder responder às perguntas dos espectadores da Saúde da TV que podem fazer no espaço dos comentários. Eu quero saber isto assim e assim. É evidente que perguntas mal educadas ou caluniosas, como já apareceram só no posto que lá está a anunciar o programa, essas não vão ter resposta. Quer dizer, se alguém me disser, explica lá, como é que tu roubaste os 5 milhões de euros, eu não vou responder. Porque eu não roubei 5 milhões de euros, nem roubei nada. Portanto, não vou responder. Vou dizer, epá, vá lá caluniar o ar que o parto desaparece. Desculpem o termo. Posto isto, está anunciado para logo. Às 19 horas, então, quem quiser, pode assistir, fazer perguntas, em vez de andar para aí a escrever coisas que não sabem se são verdade. Pronto. Agora o recado ao doutor Rui Rio. Ô doutor Rui Rio, e que tal se o senhor, em vez de se preocupar-se numa lei, que fizesse os deputados declarar publicamente a sessão da maçonaria, que fizesse antes uma propusesse, que a Assembleia aprovasse, que os deputados tenham que declarar publicamente e que a Assembleia tenha que tornar isso público e bem claro a todo o país para que escritórios de advogados é que trabalham os deputados. Para que empresas é que na realidade trabalham. Porque eu suspeito que se calhar já podem ter existido leis de encomenda. Lá estão com tanta vírgula, tanta tropeção, tanto isto e aquilo, que depois só os escritórios de advogados, onde esses senhores deputados colaboram, é que podem dar ali parceiros e tal, e ganhar milhares, milhões. Há conta disso. Não seria melhor o doutor Rui Rio dizer que, porque se quiser saber a declaração de património de um político, como foi o caso, por exemplo, aqui do presidente da Câmara Municipal de Sintra, a gente pode pedir ou ir ou pedir a alguém que vá ao Tribunal Constitucional e à Pública, eles têm que o deixar ver. Aliás, neste, viu-se que havia ali o engano de três zeros. Foi assim que se viu. Foi porque alguém lá foi ver. E curioso, curioso, terá sido alguém por acaso relacionado com essa organização que o senhor quer dar por tão maldosa que lá foi? Terá sido? Pois. Epá, eu não percebo qual é o interesse de obrigar as pessoas a dizer se são isto ou se são aquilo. Eu acho que se formos por esse caminho, eu agora, candidato, me ali a um lado qualquer e vou ter que dizer se sou católico e depois vou ter que dizer se sou de Benfica e depois vou ter que dizer em que partido voto já agora. Bem, os deputados a gente sabe. Mas é, pá, não podemos ir por esse caminho. Há outra coisa que eu acho interessantíssimo é definirem aquilo como uma organização secreta. Pá, então a organização é secreta e o líder dá entrevistas. Então a organização é secreta e as pessoas sabem onde é que é a sede. Por exemplo, pelo menos de uma no bairro Alto e das outras. Outro dia vim ali onde é que foi? Para o lado da Expo. agora é o nome daquilo, posso bispo ou o quê? E vi o treino de uma loja maçónica. Estava na rua em vez de dizer a drogaria do Silva dizia aquilo. Estava lá. Vi. Vou à internet e vejo sites de lojas e como é que se entra e o que é que fazem. Vou ali e vejo é evidente pois também vejo uma data de vídeos principalmente brasileiros que aquilo é uma coisa dos diabos. Há realmente pessoas com uma imaginação. Mas é tudo secreto e as pessoas entram para a sede e saem e está ali fora os gajos a beber agora não que temos ido para a pandemia mas era só mal estar a beber copos e eles a passarem para a sede e depois entravam e depois saem no bairro alto secreto para eu me faço rir. É que bom rapazinho desculpa o jovem líder do CDS uma coisa secreta opa ó jovem eu não sei se você costuma ir com a sua idade espero que vá para se divertir assim de vez em quando tomar o copo ao bairro alto para vá à rua do Grêmio Lusitano está lá como é que é secreto olha só a porta a ver uns entrar e sair é pá desculpa eu há secreto é uma coisa dos diabos e depois há gente que ouve e acha que é pá uma coisa é ser discreto não andam na rua com um carimbo na testa ou com um avental posto ou com t-shirts em vez de ser agora há moda de andar com os t-shirts do clube é t-shirts do Benfica t-shirts do Porto t-shirts do Sporting t-shirts ah não malta vai para a praia t-shirt a mostrar o clube se calhar também querem que os maçons vão para a praia com uma t-shirt da água e esquadra e tal eu por acaso não me importava de ir só que como não vou para a praia pô eu acho que isto é uma coisa dos diabos e cada vez que há um problema na sociedade lança-se esta para a malta ir atrás daquilo o verdadeiro problema do doutor Rui Rio é outro e eu vou-lhe aqui dizer e alguém que tenha acesso ao senhor vai-lhe dizer é pá você veja aquilo porque ele fala para si vou falar o doutor Rui Rio sabe qual é o seu problema é que o senhor sabe que está a prazo o senhor sabe que já foi percebe e então tem que arranjar uma maneira lança estas coisas e quando se forem embora dizem oh meteu-se com a maçonaria fizeram-lhe a folha não quem lhe vai fazer a folha são os interesses dentro do seu partido interesses mosquinhos como os que se passam por exemplo na comissão conselhia do PSD de Sintra que em vez de apoiarem um candidato de jeito foram escolher um nome que ninguém conhece porquê porque eles que são controlados por gente que vive vive de avenças de avenças da câmara de Sintra dirigida por Basílio Horta e por isso é que não lhes convém ter um bom candidato que possa ganhar a Basílio Horta eles querem que o Basílio continue para que a avença deles também continue é contra estas teias de interesses que os senhores se devem levantar e não venham cá dizer à maçonaria disto ou aquilo mas amigos eu sou pela liberdade igualdade e fraternidade e por isso entrei para uma organização que luta por estas três palavras e não ando a arranjar taxas para este ou para aquele não ando eu não ando a fazer essas coisas e fico muito sentido quando vejo aí comentários a dizer que a maçonaria é isto é aquilo é com o outro quando eu e outros passamos o dia a lutar contra aquilo que eles lá dizem que é o mal do mundo epá prova é mal o que dizem há maus elementos uuu e até não há claro que há é a tal história como a igreja católica há maus elementos o Benfica também já teve boas direções más direções direções boas que se podem ter transformado em más e o Sporting igual o Porto eu não gosto de voar de futebol que isto vai dar caldeirada mas o Porto tem lá o mesmo Pinto da Costa há tanto tempo que não dá mas pronto mesmo sem mudar já teve melhor teve pior já teve rodeado de gente melhor de gente pior e está lá há tanto tempo no poder não me consta que usa vental não me consta que ele usa vental pois epá antes de escreverem os comentários que aí estão alguns ofensivos e antes de desculpem o termo emprenharem pelos ouvidos e sem saberem quem é o pai porque já nem sabem onde é que ouviram dizer aquilo não repitam e meus amigos estão convidados todos logo às 19 horas tem aqui alguém que usa a vental e que é de uma dessas obediências porque obediências maçónicas existem várias que é de uma dessas obediências das reconhecidas que elas depois têm que se reconhecer umas às outras que estará aqui e que poderá responder às perguntas de quem educadamente de forma civilizada de forma fraterna de forma democrática de forma amiga porque isto é um grupo de amigos queira colocar as questões e vai ter as respostas é sempre muito mais inteligente fazer isto do que andar a pôr comentários ofensivos ou pensar que se sabe tudo sobre um assunto de que acusam de pouco saber vejam bem a contradição desta gente que faz estes comentários dizem que aquilo é secreto e não se pode saber nada por isso é que é um perigo mas eles afirmam que sabem tudo sobre aquilo são uma camada de malandos doadrões isto e aquilo portanto eles afirmam que sabem tudo sobre uma organização que é secreta e que eles acusam de nada de saber o que se passa na organização já viram a enorme contradição disto já viram como esta gente nem para para pensar ouviram e bimba ou seja emprenharam pelos ouvidos e nem sabem quem é o pai meus amigos até logo às 19 horas vamos fazer aqui um direto e responder às perguntas que queiram fazer um abraço especial aos espectadores da Saúde que nos seguem pelo mundo inteiro do Benin à Coreia do Sul à República dos Camarões e depois àqueles países mais conhecidos Estados Unidos Canadá Alemanha França por aí fora pelo mundo inteiro mas estes realmente enchem o coração a alguém que faz isso todos os dias e que diz epá nós somos um grupo tão grande somos realmente um grupo global pessoas que ouvem na Coreia do Sul no Benin na República dos Camarões em Angola na Venezuela no Brasil a nossa pátria é a língua portuguesa no Brasil e antes de acabar quero convidar-vos a seguirem também a Saléia TV no Youtube porque nós os diretos vamos fazer aqui mas aqueles vídeos que produzimos vamos passar a ter a pouso no Youtube aqui é tira e põe e é não sempre querem que eu vos diga uma coisa aqui que ninguém nos ouve o Youtube é adulto vê-se que é de uma organização adulta pá o Facebook vê-se que aquilo foi feito pelo rapaz novo aquilo anda sempre para mudar tudo é uma atrapalhada dos diabos mas tomara eu não ter a política desse rapaz novo mas ter a inteligência dele conseguiu fazer uma rede social toda vamos ver se não a deixa destruir isto dos diretos é realmente uma grandessíssima evolução na coisa mas depois os vídeos aqui um dia põe outro sai depois não sei o que e o Youtube é mais uma plataforma só de vídeo por isso os vídeos que nós produzimos isto tem lógica foram os espectadores que nos foram alertando para isso vejam bem a importância que tem a vossa opinião foram espectadores que nos alertaram para isso os vídeos devem estar no Youtube porque o Youtube é uma plataforma de vídeos não é uma rede social é uma plataforma de vídeos e aí ficam para a posteridade e aqui o imediato aqui no Facebook que são os direitos etc um abraço para todos um abraço tão largo e vou voltar a repetir que vai da Coreia do Norte ao Benin à República dos Camarões à Alemanha aos Estados Unidos à Angola por aí fora a Timor que há muita gente há alguns não exageremos há pessoas a verem a Timor um abraço e até logo às 19 horas um abraço e aí Obrigado.